banalizaram muito o sexo. Tanto que hoje, qualquer pessoa que vai falar sobre dentro da igreja, a pessoa olha a palavra sexo, ela liga a palavra sujo. Algo sujo. E olha que não foi nem católico. Eu atendi uma moça protestante uma vez, ela veio falar comigo, casada. Eu não consigo ter relação com meu esposo. Por quê? Porque eu acho que o sexo é sujo. Mas você está casada. Olha a visão que ela tinha. Então, dentro da igreja, sendo católica ou protestante, ainda existe esse, é pecado? É pecado? E aí as pessoas não explicam o porquê é pecado, qual é o momento certo das coisas. Então, quando a pessoa ouve muito isso, muito isso, ela já entra para o casamento meio que, já com esse pé atrás. Eu tinha esse medo. Falei assim, será que quando eu casar, eu vou conseguir ter uma relação normal? Porque o meu medo de pecar é tão grande agora. O meu medo de fazer as coisas erradas é tão grande agora que eu tenho medo de levar esse pensamento, essa crença de que tudo é errado para o casamento. Então, foi uma das coisas que me motivaram muito, muito a estudar. O que o catecismo fala é maravilhoso sobre sexo. Depois eu vou até ler algumas coisas do catecismo aqui, para as pessoas... Não está escrito isso no catecismo. Não está escrito isso no catecismo. Vamos ler agora? Vamos ler? Puxa aí, para o pessoal... Já para a gente introduzir sobre esse assunto, isso é interessante, o que o catecismo fala sobre sexo. Sim. Olha que interessante. Vamos lá. No catecismo 2335, vem dizer o seguinte, a união do homem e da mulher no casamento é uma maneira de imitar na carne a generosidade e a fecundidade do Criador. Dessa união procedem todas as gerações humanas. Aqui ele fala sobre a questão da gente ser como os co-criadores, junto com Deus. Depois, no 2367, diz o seguinte, pela sexualidade, os esposos participam do poder Criador e da paternidade de Deus. Então, olha o quão bonito isso é. Os esposos estão participando justamente com Deus. Eu estou junto com Deus, podendo gerar uma vida nova. No 2362, o próprio Criador estabeleceu que nesta função os esposos sentissem prazer e satisfação do corpo e do espírito. Portanto, os esposos não fazem nada de mal em procurar este prazer e em gozá-lo. Isso está escrito no catecismo. Isso é interessante. Falei, pô, quando que eu achei que o catecismo já está falando isso? A gente não lê. Então, ele diz, portanto, os esposos não fazem nada de mal em procurar este prazer e em gozá-lo. Então, isso é sensacional. Resumindo um pouco o que a Santa Igreja vem dizer, o catecismo vem dizer. Pela sexualidade, o homem e a mulher imitam a generosidade de Deus. Deus, através do ato sexual, traz essa união do casal e a procriação. E o próprio Deus ordena que, em sua vocação natural, o homem e a mulher se unam no ato sexual. Então, é vontade de Deus que o homem e a mulher façam sexo. E Deus colocou o prazer no sexo. Então, significa que eu não vou ter prazer? Não, é pra você ter prazer. Foi ele quem colocou. Alguns padres até brincam, falando assim, pô, eu preciso fazer esse povo procriar. Vou ter que colocar um prazer ali pra motivar essa galera a fazer sexo. Então, é justamente isso. Eu preciso fazer com que o ser humano se una e procria. E nada de errado nisso em colocar um pouco de prazer. Então, sentir prazer e engozar disso é natural. É algo natural das coisas. Foi feito por Deus. A diferença é que o sexo tem lugar. Se chama matrimônio, sacramento. Então, as pessoas costumam antecipar as coisas. Então, quando a gente pensa nessa questão de qual é a visão da igreja, qual é a visão da igreja sobre o sexo, a igreja não é retrógrada. A igreja é muito atual. Ela só está há dois mil anos adiantada, eu costumo falar. Ela é atual. É o que está escrito no catecismo. Então, não tem nada de errado nisso. E, a partir disso que você está falando, a gente acaba colocando o sexo no seu lugar. Como algo sagrado. Exatamente. Como algo que não é banal. Como algo que não é sujo, como você falou. Como algo que não é uma... Tipo assim... Eu faço isso no casamento porque eu tenho que fazer para poder o nosso casamento perdurar. Não. É muito mais do que isso. Exatamente. É algo sagrado. É algo querido, desejado por Deus. E eu tenho certeza que o que a gente está falando vai despertar também nas pessoas. Sim. Pode falar. Quando a gente olha para o sexo, e fala assim, tá, quais são os planos de Deus? Qual é o propósito do sexo? Quando você pensa assim no casamento. Eu sei que a gente... O pessoal já sabe um pouco sobre isso, mas é bom frisar, né? O sexo, ele é unitivo. Ou seja, é trazer essa união do casal. É a celebração do casal. Ou seja, o casal, ele vai se aproximando cada vez mais. Vai criando mais intimidade. Vai ficando cada vez mais próximo. Isso é uma troca de carinho. Eu gosto muito de falar é a celebração do amor do casal. É o casal celebrando. Mas também é procriativo. Ou seja, eu preciso estar aberto à vida. Porque, saibas ou não, se eu faço sexo, eu posso engravidar. Isso é a realidade das coisas. Isso é a natureza, já dizendo para você. Então, não é o próprio Deus vindo porque ele é mal, porque ele é ruim, e falando, não, olha, o sexo está dentro do casamento, isso. Mas tem um propósito. A própria natureza do ser humano já revela isso. Por quê? Para eu, se eu faço sexo, eu posso engravidar. Então, para eu receber essa criança, eu preciso ter uma estrutura. Uma estrutura onde um casal está junto, tem uma casa para receber essa criança, tem uma cama para receber essa criança, eles têm uma certa estrutura financeira. Então, a própria natureza é a realidade se instalando, dizendo, olha, se você fazer sexo, você pode engravidar. Se você engravida, você tem uma criança. E uma criança, ela não pode chegar num casal de namorado, por exemplo. Porque se você está namorando e a criança chega, o que acontece? Você vai ser um estorvo para os teus pais. Simples assim. Ah, Guilherme, mas você está falando que eu sou um estorvo para os teus pais? Sim. Porque a ordem natural das coisas é, seus pais casaram, eles têm uma casa, uma estrutura. Se você quer ter relação com alguém, case com essa pessoa, se prepare para receber esses filhos e tenha uma estrutura prévia para que isso aconteça. a coisa mais ruim do mundo, a coisa mais triste do mundo é uma criança chegar e não ter uma estrutura para ela. É um pai que abandonou, é uma casa que ela não tem, entende? Que aí começa a envolver a questão da afetividade, sexualidade. Que eu sempre falo, que se você não tem uma afetividade ordenada, essa afetividade desordenada, ela vai afetar a tua sexualidade. Se a tua sexualidade está desordenada, afeta as tuas relações sociais, no seu trabalho, afeta em tudo.